Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo, educador do projeto Educando com Música e Cidadania. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre mais uma propriedade do som, que é a intensidade. A intensidade do som é a propriedade do som que permite classificar os sons em fortes e fracos. Está relacionada com a amplitude da onda sonora. Veja alguns exemplos. A intensidade do som é a intensidade. E aí